Olha só o tipo de alimento que estão dando para os policiais que estão trabalhando lá no Sambódromo. Olha que coisa nojenta, galera! Vocês estão vendo isso aí? Aqueles bichinhos, tá andando no lanche dos policiais. Vários policiais comeram isso daí sem ver, nem viram, tá com fome. Foram lá e comeram. Olha que coisa nojenta, pessoal! Isso é nojento, é bicho! Bichinho da comida dos policiais, pessoal. Fala se não é pra tirar um sarro da cara do policial. O cara passa o dia inteiro lá trabalhando, a madrugada inteira, e na hora de comer ele vai comer isso daí, galera. São os próprios policiais que estão indignados e estão mandando essas fotografias. Sabe o que esses policiais estão falando? Estão falando assim, o Zacarias, cobra, manda isso pro Major Meca, Zacarias. A gente não consegue falar com ele. Manda isso pro Coronel Telhada, pro Capitão Telhada, a gente não consegue falar com esses caras. Então, Major Meca, Coronel Telhada, Capitão Telhada, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em vocês e vocês vão lá, vão tomar alguma providência. Parece que isso está sendo feito de sacanagem. Eu tenho certeza que o Comandante-Geral da PM não sabe disso. O Subcomandante da PM não sabe disso. Esses caras têm um zelo enorme com a imagem da polícia. E se isso chegar ao conhecimento deles, eles vão ficar muito, mas muito irritados com isso. Faça chegar até o nosso Comandante-Geral, novo Comandante-Geral, Secretário de Segurança Pública, nosso Capitão Derrite, o Governador que nós elegemos, o Tarcísio. Eu tenho certeza que ele não sabe que o policial está comendo verme. Verme, que coisa nojenta. Parece que é feito pra sacanear, pra tirar um sarro da cara do policial. E aí E aí